A realçar o bom jogo que se assistiu aqui hoje, apesar do estado do terreno, em muitos momentos, ao longo do jogo, não ser o melhor, mas penso que a minha equipa teve ali um momento de desconcentração, que foi no momento do gol, na bola parada, mas ao longo do jogo penso que fomos a melhor equipa em campo. Pelo globo ofensivo e pelas oportunidades criadas e pela qualidade de jogo da minha equipa, penso que fomos sempre à procura do gol, nunca fomos uma equipa que baixasse ritmo, baixasse intensidade, fomos sempre à procura do gol e penso que, em função daquilo que disse atrás, penso que fomos a melhor equipa em campo e merecíamos ganhar.